Romeu, amigo querido, parabéns pelos 5 anos do Raio X, aquela maravilhosa sala de estar onde eu me senti tão à vontade, conversando com um amigo, podendo transmitir ao público um pouco da minha vivência nesse campo teatral, nessa carreira artística. Muito obrigado a você pela oportunidade, inclusive soube que o meu programa foi um dos mais requisitados, isso me envaideceu, gostei muito disso. Mas a verdade é que eu estou aqui para te dar um grande abraço, amigo querido, parabéns pelo programa, parabéns por divulgar o nosso trabalho, por divulgar os nossos depoimentos, mostrando ao público que nós também somos pessoas comuns, como todos eles. Parabéns ao Raio X, parabéns a você e parabéns a nossa amizade. Grande beijo, querido. Tchau.